Deixa o like aí, deixa o like aí, ele ajuda demais na divulgação da nossa live. E Yasfiorello, você acha que a Lari pode ser expulsa pelo tapa que ela deu depois que a Bruna enfiou o dedo no furico dela? Oi! Mas foi? Primeiro que você vai me desculpar, mas se a pessoa, eu tô desprevenida, a pessoa enfia o dedo no meu furico, tapa é pouco. Vai falar, amor, certos lugares não são pra ser visitados dessa maneira. Aí não tem boninho, aí não tem ninguém. Sem o meu consentimento, sem ao menos um, Yas, posso, sem pedir, entendeu? Das duas, uma. Ou eu botava também, pra ela aprender, entendeu? Que botou no meu, eu boto no seu. Lembra daquela coisa, mexeu com você, mexeu comigo? Comigo é assim, botou no meu, dedou no meu, eu dedo no seu também. Mas essa coisa da agressão no Big Brother é muito complicada, né? Porque às vezes a gente não vê nada demais. Ah, é só um tapinha e tal. Mas eu sempre vou no como a pessoa se sentiu, entendeu? Se a pessoa se machucou, se a pessoa viu aquilo como uma agressão. A pessoa que, no caso, sofreu agressão, tá, gente? Não quem bateu. Sempre penso num lado, sempre vejo essa questão assim. Por exemplo, se fosse com você, você se sentindo incomodado, você se sentiria que foi uma agressão? E aí eu acho que tem que haver realmente uma punição. Porque, né, é muito do que o outro sente. Você pode machucar, você acha que... Pra mim foi leve, claro. Não foi você que apanhou, amor. E aí é fácil. Você que deu tapa, não foi você que tomou. Ah, mas se bem que... Dedo no furico é uma coisa que, dependendo da situação, pode não ser tão ruim. Não, se quer usar o dedo no furico, me fez muito, amor. Não tem essa coisa, não. É uma coisa particular. O que eu ia afinalar é que nesse caso específico... Nesse caso específico... Eu não achei que foi. Eu achei que elas estavam realmente numa brincadeirinha, assim. Mas é isso. De repente, né, a Bruna pode ter achado que se machucou, mas não achei, acho que seguiu. Entendeu? Sem mais problemas, no caso. Não achei que foi uma agressão, não. A não ser que ela tenha se sentido machucada. Eu acho que as pessoas não podem prever como elas reagem. Eu, por exemplo, odeio cócegas. Toda vez que alguém vem me fazer cócegas, eu imploro pra não fazerem de novo. Eu digo que odeio cócegas e tudo mais. E aí, isso parece um convite pra que as pessoas continuem, porque elas acham engraçadão fazer cócegas. Sendo que eu tenho espasmos quando eu tenho cócegas. Então eu tenho muito medo de ter um espasmo, de fazer assim, com a mão, sabe? Bater, sem querer. Porque a minha primeira reação quando alguém me faz cócega é tirar de perto. Então, assim, um dedo no furico também pode gerar espasmos. Como na minha vida eu achei que eu ia estar aqui analisando um dedo, uma dedada no furico. Uma dedada no furico também pode gerar espasmos. Então, assim, não dá pra acusar de agressão alguém que só reagiu de maneira espontânea a algo que ela não estava esperando, sabe? Eu acho complicadíssimo. Se é pra enfiar o dedo no furico, pelo menos dá um beijinho antes. É, e vai com carinho. Agora, o ponto dessa história é o seguinte. Tiveram outras temporadas em que pegar a pessoa desprevenida gerou, sim, expulsão. Exemplo, Ariane com Paula no BBB19. A Paula não ia vencer aquele programa. Era a Ariane que ia ganhar. Só que ela deu um empurrão numa reação a um pulo da Paula em cima da Ariane. A Paula pulou, estava muito agitada por conta do álcool daquele pós-festa. Pulou em cima da Ariane, a Ari pediu pra ela parar, ela não parou. E aí, na hora do empurrão, ela não viu o que iria acontecer ali. O empurrão causou uma queda da Paula. E a Paula quase bateu a cabeça na cama, né? E acabou tendo a expulsão. Eu acho que cada situação é uma situação. Essa situação específica, assim como também a almofadada que o Mosca deu na cara da Mávila, que aquilo, sim, foi muito mais agressivo do que esse tapinha que a Larissa deu na Bruna, isso tudo faz parte de brincadeiras excessivas motivadas pelo álcool. E aí eu acho que a direção, o Boninho, sei lá quem for, tem que dar um aviso ali. O aviso é simplesmente como um recado. Cuidado com as brincadeiras, porque a partir do momento em que essas brincadeiras, por nós, forem interpretadas como agressões, vai ter expulsão. Simples assim, sabe? Eu acho que o ponto é dar um toque. Ninguém tem que ser expulso ali. Não acho que nem Lari tem que ser expulsa, e também não acho que o Mosca tem que ser expulso, porque estão falando que a almofadada do Mosca fez o cabelo da Mávila mudar de lado. O tamanho foi a pancada que ele deu naquela almofadada pós-festa ali, hoje pela manhã. Então eu acho que é brincadeira e tem que saber diferenciar, gente. Vamos parar de pedir expulsão por pouca coisa também.